. Não, vamos sério, porque agora eu estou muito triste. E agora, nossa, tomei no meu cu, o Felp vai pegar o bagulho... Felp chega, Felp chega. Pelo menos eu já mudei de lado, né? Nossa eu vou pegar muita chave. Nossa, ele vai tirar duas. Nossa! Nossa, para que, mano? Não tinha para que isso. Ah, mas eu não ia 늘 pegar... Refetou amizade. 5 turns para empatar eu ganhar do Luiz. Nossa voltou para onde você estava. Alem, é verdade. Estou no Cemitério... Tchau. Acho que o cemitério que escolhe é sempre o oposto do baú em si. Dá certeza. Ele tem dois portais, velho. Isso que é foda. É, eu vou usar um super avé. Se quiser de novo, uso de novo, uso de novo, acabou. É, não esquece que o Phelps também tem, né? Ah, sim, claro. O que você tá falando que eu tenho? Eu não tenho. Você tem dois, Phelps. Eu não tenho. Você tá falando que eu tenho dois faz muito tempo. Eu não tenho portal. Você tem dois. Eu não tenho. Você quer apostar? Não. Não, apostar não, porque você sabe que você tem. Eu não tenho. Eu tô falando que eu não tenho. Como assim você quer apostar que eu tenho? Nossa, a Gabi, ela quer muito. É só tirar, você acerta. Mas pra quê? Mas pra quê? Você não vai dar dano nenhum. Nossa, ela acertou. Você não vai dar dano nenhum? Nossa, por que que fez isso? Por que que eu queria isso? Isso foi porque você... O que que eu fiz? Ficou no meu calcaelo. Ah, obrigado. Daí, ó. A chave é o de menos. Eu quero que você morra só. Que isso? Ô, a Gabi é multiplicativa, mano. O que é isso? Ah, é. Isso aí é pegar dinheiro e levar pro outro lado. E dá pra pegar mais de um. Mas ninguém pode fazer o bagulho cair de você, né? Tipo, derrubar de você. E como é que pega? Ótimo. Ai! Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Ai meu Deus, não. Ai! Nossa! Ficou entre um e outro. Nossa! Não! Ei, caralho, a metade. Parece eu sendo atropelado. Frita, chat! Mas musicona louca. Nossa, então. Será que é no Spotify? Ai! Na bordinha. Acho que... Ah, não dá tempo, acabou. Yes! Nossa, fiquei em ultimo. E aí, o Mark Zero agora? Agora eu tenho dois portais. E agora? Ah, eu não sei. Verde, vai ser o que você quer fazer. Não, eu não tenho porque fazer isso. Porque eu não tenho chave, não sei se você lembra. Tô vendo. Mas o meu... O meu... Nossa, mano. Não é possível, velho. Ai, ele podia tomar mais um dano, né? Será que é certo os dois? Ah, por que eu? Não, não, não. Não acerta, não acerta. Eu já tentei. Eu tentei isso no ultimo. Não, Mark. Eu acho que acerta. Vamos na sorte, então. Fica dando volta. Beleza. Beleza, Marks. Eu não te matei, Gabi. Você tá bem. Mas quase, né? Muito gamer. Muito gamer. Todo gamer, na verdade, é competitivo. Nossa, ele vai. Ele vai. Não tem como. Chega? Eu não sei se chega. Chega, chega, chega. É parede no caminho. Não acertou nada. Você viu que o Luiz, né? Luiz, né? Luiz, né? Merda. Iiii... Dá pra mim. Eu não pensei que ia matar. Tudo bom? Ô, vamos matar o Marks? Vamos fazer complô pra matar o Marks? Tudo bom, Gabi? Nossa senhora, olha isso, mano. Os cara tão te matando. Não. Nossa, ele vai. Ele vai, ele vai. Por favor. Impossível. Escolhe mini gamer. Merda. Mano, se ele consegue, ele ganha. Ai, meu Deus. Ah, não. Ai. Agora é Marks Zero Style, mano. Só girando. Nossa, deu um cara bugado ali. E é isso. Esse é o seu jogo, então. O legal é que a Gabi vai ganhar, eu acho. Porque ela tá pegando muito mais. Ah, agora vocês decidiram? É, então. Se todo mundo jogar assim, não dá. A pessoa que fica no meio ganha. Mano, como? Não. Nossa, o Luiz é muito arrum... Nossa, uou, uou. Último lugar. Como? Como pode? Cadê o Marks? Cadê o Marks? Nossa, ele vai pegar todas as minhas chaves. Nossa. Ele ainda tem um bagulho. Nossa. Já era, já. Não, ele não chega. Vai chegar aí, ó. Chega. Não, mas ele vai rodar. Só se tirar dois. Ah, é. Nossa. Paz. Empatei com o Luiz também. Não, tá ganhando. Aí, ó. Vai, joga pro Marks mesmo já. Então, mas tá ganhando. É sim, mas é só bater muito que eu perco. Tem saudades inteiras. Tá mudando tudo. Nossa, será que pega? Pega. 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 Nossa, só vai. Boa. Nossa, que item serve. Nossa, me dá algo bom. Ah, velho. Vi sim. Oi, Gabi. Oi. O Luiz. O Luiz vai. Não dá. Vai chegar na balada. Encostar o negócio na pessoa. Foda. Eu vou dar outra vez. A primeira vez não deu. Ah, mas deu. Dá menos. Ah, cê tá brincando. Nooooooooooooo. Mata o Marks. Eu não tô entendendo. O Luiz vai ganhar o jogo. Qual que é o rolê dele? Como eu vou ganhar o jogo, imbecil? Olha as quantas chaves que você tem. 65 por mais. Vocês não passam de 65 chaves rapidinho. Eu não sei. Tem três turnos. O Luiz vai pegar todas as chaves pra caralho. A Phelps. Nossa, Phelps. Ai, meu Deus. Eu não peguei. Ó. Perdeu. Ah, isso aí é muito rápido. Nossa, essa especialidade do Phelps, mano. É só você ficar andando por aí tentando matar alguém, mas é muito rápido que você anda. Ah, beleza. Aí, ó. Mano, não faz sentido, velho. Nossa, mano. O Luiz vai ganhar. Mano, eu matei uma pessoa só. É isso! Quase, velho. Nossa, vai tomar no cu. Falou. Tomar no cu. Nossa, velho. Mas ele ainda tá perdendo. Mas agora ele vai ganhar. Agora ele tá ganhando. E aí. Hip! Yes! Que alegria. É, se você tivesse ganhado o minigame, né, Marques? Mano, eu ganhei muito minigame. Não. Não. Não dá mais. Não tem mais o que acontecer aqui. Eu tô perdendo. Ah, você tá perdendo. Você pode olhar de novo quem é que tá em último? Você vai chegar na caixa ali, ó. Ali, naquela caixa ali. Não. Ali, aquela ali, ó. Você vai chegar ou não? Não. Não? Phil, não tem razão pra você me dar vontade de chegar lá. Não, então. Se eu não chegar lá mesmo assim, pelo menos a diversão aqui é legal. Não, aquela caixa ali. Vai ser a quinta vez. Eu não vou chegar naquela caixa. Não. Vai ser a quinta vez. Você tinha me perdoado e depois me matou. Eu não tô entendendo mais. Não. Minha cabeça tá confusa. Você... Beleza, faz o que o seu coração quiser aí. Se o coração quiser, então ele vai... Ele tinha cancelado. É isso que o seu coração quer? É isso que o seu coração quer? Ó, aquela caixa ali, ó. É isso que o seu coração quer? É aquela lá. Lá longe. É isso. É assim que... Eu tô resfriado, cuidado! Eu tô resfriado, eu vou atirar! Espera, espera. Phelps, Phelps, escuta. Escuta, Phelps, escuta. Não, escuta. Deixa eu falar com ele. Hey, Phelps. Fala. Are you ok? Você não lembra de ter alergia em lace? Não. Não. Hey, Phelps, I love you, man. Eu vou espirrar. Eu vou espirrar. Eu vou espirrar. I love you so much. I love you, I love you. Phelps, I love you. I love you, ok? I love you. Vai durar uma hora só de grito. Vira, Phelps. Hã? Isso. Ah, tá bom. Atirem, então. Ô, foi. Caralho. Eu não achei que fosse matar. Tá. Ué? Ué? Nossa, você fez tudo pra eu matar. Mas o pior é que eu não achei que fosse matar. Porque eu não sabia o dano que dava, tipo, de perto, assim. Quanto que deu? Eu não contei. Deu 30. Deu coisa pra um dedéu. Agora eu morro. Agora eu morro. Vem bem embaixo mesmo. Ai. Saiu. Obrigado a todo mundo que tá dando follow. Obrigado a todo mundo que tá compartilhando a live. Sejam todos muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Como é que foi a live do Damieners? Você não faz isso. Você não faz isso. Tá mutado, não tá na discussão. Perdeu. Que discussão eu já ganhei, meu irmão? Mark Zero, eu tenho prazer no meu coração de falar que eu destruí você. Ih, caralho. Ih, caralho. Enquanto eu pego os seus itens. Mas acabou, não tem mesmo, assim, o que aconteceu. Não dá, é. Não tem nem próximo turno, é? É. Ah, eu quero fazer uma coisa sensacional agora. Eu vou fazer uma coisa sensacional agora. I came in like... Só pra tirar o cara. Isso foi engraçado pra você, Mark? Isso foi engraçado pra você, Mark? Parabéns. Eee, palmo. Oh, vamo matar a Gabi ali, mano. Fecha na Gabi, fecha na Gabi. Que que cê falou? Vem. Anda por aqui pro lado. Desculpa, desculpa. Desculpa, Mark. Desculpa. O ovo do velo. Ah! O chat tá socando. Para, não soca ninguém. Live vencedora. Essa é a live vencedora. Deixa o meu queijo. Tchau. Tchau.